Passando aqui para te lembrar de não esquecer, por favor, de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Já tá pronto? Então vem comigo. E rapaziada, antes de começar o vídeo, se você puder clicar no primeiro link da descrição, certo? Vira aqui, olha, em Programa de Valorização de Criadores. Coloca aqui, olha, Romanov Gamer. Tudo junto em minúsculo, tá vendo? Olha, você automaticamente colocando em enviar vai estar me ajudando de forma absurda. Se você quiser e puder me ajudar aí, eu ficaria bem agradecido. Qualquer tipo de compra que você vira fazer na loja, você não paga nada mais, nada menos. Porém, você me ajuda com 5% do valor da compra. É pouquinho, mas se todo mundo puder ajudar, eu ficaria bem feliz, beleza? Agora sim, vamos voltar para o vídeo. Bora lá. Olá, galera. Beleza aí? Romanov é aqui para mais um vídeo. Mais um vídeo aqui de PUBG, aqui no canal. O vídeo de hoje trago para vocês muitas novidades referentes à skin e também collabs. Para quem não sabe, teremos uma collab muito especial com o Street Fighter, brother. Sim, o novo Street Fighter aí que está no mercado vai fazer parte dentro do PUBG. Então, faz o seguinte, antes de mais nada, por favor, não sei se não se esquecendo, hein, molecada. Deixa o like nesse vídeo. O like de vocês pode não parecer importante para vocês, mas para mim é muito importante. Então, por favor, não esqueça do seu like. Se você quiser sempre acompanhar um conteúdo com informações, com dicas, certo? Se inscreva aqui no canal, porque aqui você não vai perder nada, tá? Um ponto bem importante também é que você assistiu esse vídeo por volta de meio dia, certo? Mas antes disso, o vídeo, né, essas fotos, na verdade, já estão lá no meu Instagram. Então, se você, às vezes, não tem tempo de assistir o vídeo, certo? Pode ficar lá no meu Instagram, então me siga no meu Instagram, que você sempre vai receber esse conteúdo em primeira mão, até mesmo primeiro que aqui no canal. Certo? Tá pronto? Vem comigo, rapaziada. Ó, ó, tchan! Primeiras skins que vocês vão ver agora, certo? É do time profissional, tá? Esse aqui é o time da Sonics, o time do TGLTN, o Tigleton, certo? Skins bem legais, bem bonitas. Luva legal, AK legal, a roupa também está interessante. Todas as skins de equipes estão bem legais, tá? Essa daqui é da 4AM, tá? Bem legal também essa AK, maneiríssima. Essa luba está legal também, o casaco está legal. Note aqui, olha, que tem um headset no pescoço do personagem que faz parte do casaco, tá? E essa calça aqui também está bem legal. Aqui é da Genji, certo? Casaco maneiro, calça do Tigrão, né? Uma QBZ. Ficou um mistério no ar, não sei se eles vão colocar essa QBZ no global, certo? Porque colocar uma arma para uma equipe gigante como essa, só para a Sunrock, talvez seja algo, né? Além disso, vamos ter que esperar para ver aí no patch notes de atualização, certo? Luva, simples, né? A mais simples de todas, não gostei muito dessa luva não, achei ela meio zoada. Mas o resto da roupa eu achei legal. Também está bem maneira essa roupa aqui. Do Twist Smite, né? Um casaco maneiro, bem feito, eu achei bem legal, né? Essa doze está legal, maneira. Essa calça está legal também. A luva está maneirinha, está com uma cor legal, então o kit top também, tá? O ponto bem importante também é que se você quiser, depois desse vídeo, me apoiar na loja da PUBG, eu te agradeceria para caramba, tá? O link se encontra sempre fixado na descrição, beleza? Ou se você quiser me apoiar lá, você me ajuda muito fazendo isso. Beleza, molecada? Isso é bem importante para mim, porque a gente pode fazer esse conteúdo sempre diário para vocês, tá? Esse capacete aqui é um capacete da comunidade. Eles fizeram um evento, né? E esse capacete aqui foi um dos vencedores, beleza? E veio como skin também. Aqui vai ser a tag do clã, não sei como que eles vão aplicar isso. Aqui vai ser uma caixinha com uma beril e uma SKS. Primeiro kit de loja, tá? Vai ser kit de loja isso aqui, dos marinheiros. Esse aqui é um kit bem robusto que vai vir. Vou até sair aqui rapidinho, olha. Com uma roupa meio que radioativa, né? E tal. Bem legal. Curti bastante o site dele. Aparentemente, isso aqui é uma mochila 2, né? Interessante. Sempre tem uns spoilerzinhos aqui, ó. Planta 95. Sempre tem alguma coisinha diferenciada, né? Então, a gente tem que esperar para ver realmente aí as informações. Mas essa máscara aqui é bem top também. Uma roupinha mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Essa aqui é legal. A cor é interessante, né? Mas o capacete eu não curti, não. Aquilo que eu falo. Roupa colorida eu não gosto. Mas arma colorida eu acho legal. Mas essa aqui do limão eu prefiro laranjas. Brincadeira. O Street Fighter chega para a gente, né? Aqui, olha. Akami é uma das personagens. Maneiro demais, cara. Eu sou... Quem é fã do Street Fighter aí? Eu sou fã do Street Fighter, mano. Street Fighter é bem legal. Não joguei seis ainda não, porque está muito caro. Mas quando sair mais barato eu vou pegar ele também. Akami. Xungli. Xungli tem dois skins. Tem os emojis dela, cara. Olha que parada fantástica. Xungli, mais uma vez. Esse cara é o Lucky. Não conheço esse cara. Não é da minha época. E o nosso tão amado e querido Ryu, né? E o Ken? O Ken não veio. O Ken não vai estar disponível. Essa roupa aqui vai ser muito legal. Eu faço luta. Pratiquei a luta a minha vida inteira, né? E essa faixa preta aqui é maneira pra caramba também. Vai ser legal. O Ken e o Ryu. Ken e o Ryu, né? Aqui é o kitzinho que eu vi também com panela e tudo mais, né? O paraqueles está sensacional. O Blanca. Tem uma galera nova, né? O Gilly aqui em cima também. O Zangief lá em cima. O Honda. Também. Tem uma rapaziada nova que eu não conheço. Mas tem os personagens clássicos aí, né? Faltou o Sagatio, o Dalsin, mas enfim. Mais uma aqui. Dos marinheiros. Mais um dos marinheiros. Mais um dos marinheiros. O kit completo dos marinheiros, né? Não gostei. Estou bem sincero. Essa luva aqui eu achei interessante. Que não tem os dois dedinhos, né? Estimadeira essa luva aqui. Agora o resto não continuou. Essa aqui é... Capa de feed, tá ligado? Maneiro. Isso aqui vão ser skins, né? Na verdade, não vão ser skins. Vão ser prêmios exclusivos para a galera do Xbox e para a galera, né? Do Playstation Plus, tá? Você tem o Xbox Game Pass. E se você tem o Playstation Plus, você vai receber esse item aqui, tá? Pro console? Não. Somente para Xbox e Playstation. Para você que tem o Plus, tá? Dos dois. São pistes, né? O siriqueijo aqui, ó. Brincadeira. Emojis também. E aqui vem as armas, né, rapaziada? As armas legais. Focados também na marinha, também, olha. Os marinheiros, né? E tal. Tanto a... A K2, certo? Tanto a M24... M24 não, mas... M16, Mini e a K2 aqui vão ser armas marítimas. Isso aqui, galera, é uma... Na verdade, é uma não, né? É a próxima arma progressiva, tá, senhores? Sim, uma DBS. Eles quiseram colocar uma DBS como arma progressiva. Sendo bem sincero, não sei nem se eu vou abrir essa caixa. Tem tanta skin bonita vindo que eu não sei nem se eu vou gastar grana com isso aqui, não. Uma DBS, cara. A progressiva... A gente clama tanto pelo uma AK progressiva, né? Mas, infelizmente, enfim. Ó, roupinha deles aqui. Dos meninos também. Das meninas também. A progressiva, certo? Tem mais skin que não tá aqui. Tá bom. E aí, a gente, né? Vai encerrar o vídeo com essa skin aqui. Do salva-vida. Tá bem legal. Por sinal, também. Então, tem muito skin legal, ó. Tô até saindo aqui da webcam, rapidinho. Né? Tem muitos skins legais, interessantes. Skins que não vão ser skins de pra você tá... É... Bem legal, cara. Gostei muito. É uma das melhores atualizações referentes às skins. Porque veio uma collab do Street Fighter, né? De um jogo gigantesco. Isso é bom que agrega também pro game, certo? Pro PUBG. Nós tivemos também skins legais, skins maneiras. Skins que não são daquele pique colorido. É sempre skins, né? Extravagantes. Dessa vez vieram skins mais sobras, né? Skins com roupas pretas, né? Com roupas... Com temáticas legais. Eu achei aquela temática do cara ali do... Do radioativo bem maneiro. Essa última personagem também eu achei legal. Né? Então, nota 10 pras skins aí, certo? Tirando aquele capacete de limão, nada a ver, aleatório. O resto eu achei bem legal, tá? Então, se você gostou e curtiu, deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreva. Me apoia, por favor, na loja da PUBG, que se encontra fixado aqui no vídeo, tá? E me siga no Instagram. Link tá no computador fixado, tá? Lá você pode entrar e você vai conseguir ver todas essas skins que vier na próxima temporada, no próximo vazamento, enfim, né? Tudo referente aqui você encontra primeiro aqui no canal. Demorou? Valeu!